Elas falando de putaria, eu chamei o Alex Benegar Putaria tá no sangue da Alex Benegar, piranha Eu te falei, gatona, se eu te pego é tu se apaixona Fica de quarto na cama e toma, toma na bucetona Toma, toma, toma na bucetona Toma, toma, toma piroca na chana Toma, toma, toma na bucetona Toma, toma piroca na chana Toma, toma, toma na bucetona Toma, toma piroca na chana Gosta de sexo agressivo e de fuder comigo Gosta de sexo agressivo caralho e de fuder comigo Rebola na sua vara, rebola na sua vara Rebola na sua vara, caralho Enche minha bunda de tapa, 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 tapa Aí Alex Enche minha bunda de tapa, 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 tapa Vê sim Enche minha bunda de tapa, 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 tapa Enche minha bunda de tapa, 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 tapa Caralho Elas falando de putaria, eu chamei o Alex Benegar Putaria tá no sangue do Alex Benegar, piranha Eu te falei gatona, se eu te pego é tu se apaixona Fica de quarto na cama e toma, toma na bucetona Toma, toma, toma na bucetona Toma, toma piroca na chana Toma, toma, toma na bucetona Toma, toma piroca na chana Gosta de sexo agressivo e de fuder comigo Gosta de sexo agressivo